Uhuuu! Bom vai! Fala galera do canal, beleza? Fala galera 4 carecos, beleza? Mano, vocês não tem noção o que que eu estou fazendo aqui hoje. Vou até parar aqui pra mostrar. Estão eu e o Paulo Sandi. Fala galera! Paulinho, o que que nós vamos pegar aqui pra andar agora? Vamos lá no ar de cafezinho. Duas Triumph Bobber, mano, olha isso. Olha isso aqui, mano, que louca. Olha aqui, do Paulinho até a bolsinha aqui. Mano, motorizão dois cilindros em linha 1.200 cilindradas. Cara, olha como essa moto é bonita, velho. Mano, linda, linda. A gente está aqui na Moura Imports em Jundiaí. Cara, aqui a melhor loja do mundo, tem as melhores motos. Tem todo tipo de moto. E essas belezinhas estão aqui à venda. E aí, Paulo, bora lá? Bora lá. Dá um rolezão. Olha que louca a posição de pilotagem. Mano, e anda, hein? Olha que louca essa moto. Mano, torcuda, velho. Torcuda. Olha lá. Véio, que moto torcuda. Olha o retrovisorzinho para baixo. Mano, que louca. Deixa eu ver o que o Paulinho acha dela. Mano, que delícia de moto. E aí, torcuda? Tem muito noite, velho. Dá patada boa, né, mano? Olha o barulho dela. Imagina isso aqui com escape. Oi, imagina isso aqui com escape. O barulho é, Guilherme. Nossa, lindo barulho, velho. Oi, o Paulinho. Que da hora. Mano, ela tem muita torque. 1.200 dois cilindros, velho. Cara, adorei a posição de pilotagem. Muito louca, né, velho? Mano, e duas motos igual a gente andando. Muito fera. A gente tá aqui em Jundiaí, na Avenida 9 de Julho. Oi, eu tenho saudade dessas posições de pilotagem. A motinha assim, ó. Só pra fazer estilo, dar um rolezinho, torquezinho, sabe? Mano, que delícia. Olha, o câmbio, o Triumph é... Câmbio preciso, cara. Olha o barulho. Eu tava falando pro Paulinho, ó, as motos da Triumph tem o carburador fake, né? Olha lá, pra fingir que é um carburador. A chave aqui, ó, que da hora, onde liga a moto. É aqui embaixo, mano. Tá com um monte no escape, velho. Aí a mantinha. Nossa, eu tô bem, eu quero pôr só o cano nisso aqui e dar um rolê. Só pra ver. Nossa, velho. Olha. Até erra o pedal aqui, onde que é. Mano, que delícia de moto. Muito top, cara. Vem. Ó, muito da hora nós dois andando junto com a mesma moto. Muito. Muito da hora. Tá da mesma cor, né? Olha, é igualzinha, mano. A do Paulinho tá com o retrovisor pra cima, a minha tá pra baixo. Só isso. O diferenço. O retrovisor ainda atua pra cima e o meu tá pra baixo. Mano, olha como é que ela é torcuda. Olha isso aqui. Demais. É bruta, olha. É muito forte, cara. Cara, não. Então vamos falar aqui da moto. A ciclística dela é muito interessante porque ela é uma moto longa. O entre-eixo dela é comprido. Então ela é extremamente estável, ó. Você para a moto aqui, ó. Ela anda em linha reta, cara. Ela é pra estradona, né? Olha que louca, velho. Nossa, apaixonenta essa moto. Nossa, que louca, velho. Nossa, que moto da hora, velho. Paulinho, que moto da hora, velho. Eu dei a mão, né? Ligou o controle de tração. Ligou? Ligou. Vamos ver. Você agora tem mod de pilotagem? Não, é muito topo, velho. Aqui eu mudo o painel. Muda as informações. Cara, eu adorei essa moto. Ela é muito gostosa de pilotar. Mas, então, a ciclística dela, você sente que é uma moto longa, que ela dá aquela pontadinha, que você vira, ela meio que vira o guidão sozinha, tá vendo? Ela não tá fazendo força aqui, é só pra acelerar. Mas ela vira o guidão sozinha. Lembra um pouco as Harleys que fazem isso. Porém, ela é bem mais... mais na mão, assim, sabe? Olha lá, ela mantém muito reta a moto. Olha isso, cara. É muito fácil de pilotar essa moto. Ela vai retinha, ó. Quer ver? Se eu colocar em cima da faixa aqui, ó. Deixa eu conseguir manter ela aqui, ó. Olha lá. Muito simples. Olha o tanto que é estável, cara. É, olha aqui. Ela vai sozinha, mano. Olha que bonita a moto, mano. Olha. Olha que bonito. Aqui, a moto longa é a esquerda. A moto longa, então, ela... Embaixo, ela vira a frente, assim mesmo. Sozinha, né? Cara, muito na mão a moto. Cara, que louca. Veio, anda muito essa moto. Olha o barulhinho dela, cara. Eu gosto muito da combinação de som. Quando é assim, dois cilindros, dois escapes, sabe? Dois cilindros, dois escapes. Três cilindros, três escapes. Eu gosto muito dessa combinação. Puxa, que louca, mano. Nossa, sério. Acho que é a nas motobobre mais da hora que eu já andei. E aí, o que você tá achando? Simplesmente, adorei, velho. Gostou? Tem que comprar uma moto adeus pra andar. Na cidade, é muito gostosinho. Então, imagina, dá um rolezinho fim de semana. Que louca, isso tem que ser estilosa pra baramba. É? Cara, você olhando ela andando, assim, é muito bonita, cara. Nossa, isso aqui na... Muito bonita, velho. Super estilosa. Ela dá uma cara de ser muito agressiva, só que ela é muito tranquila. Ela é fácil de pilotar, né? Ela é bruta, mas é muito fácil de pilotar. Ela tem um motor muito forte, porém ela é muito estável, cara. Velho, que delícia que ela dá pra encaixar a perna no tanque. Mano, que louca. Amei o barulho dela. A polícia é diferente. Gente, eu tô inconformado com essa moto. Olha isso, cara. Olha que estilo, velho. Que é andar nessa moto. Puta no estilo, velho. É estilosa demais, mano. Olha ali, velho. Que louco. Que louco. Que louco. Belezinha, velho. Mano, as motos estão muito top. Deixa eu ver com quantos quilômetros. Essa aqui tá... Oi, Paulinho, velho. RPM. Olha lá, 7 mil quilômetros. É 7 mil quilômetros, cara. Nossa, tá muito zero. Ó, a tua tá com quantos mil quilômetros? 21. 21? Essa tá com 7, mano. 7? 7 mil quilômetros. Nossa, tá zero de volta. Zerada, velho. Ó, até que o escape original é gostoso, né, mano? É, velho. Alto barulho. Imagina que isso é o todo. Então, velho. Meteu um escapão grosso nela. Paulinho, vamos entrar aqui, ó. Na outra, lá na frente. É aqui mesmo, ó. É aqui? É, uma hora ali na frente. Velho, adorei. Adorei, cara. É pra cá mesmo. Mano, adorei, velho. Eu adorei a moto. Olha, já tem lugar pra pôr a bolsinha ali, ó. Oi, tá calor, moço. Tá quente, hein? Mano, eu tô inconformado com o som dessa moto com o escape original. Pô, sério, eu tô inconformado com o escape dela original, assim. Olha que som gostoso, mano. Bonito mesmo. Ó, vamos parar aí, vamos dar uma moto igual. Nossa, tá muito louco. Tá todo mundo olhando na rua. Velho, impressionante, cara. Impressionante. Sério. Olha o tanto que é bruta, cara. E fácil de pilotar. Ela é bruta e fácil de pilotar ao mesmo tempo. As vezes é o modo de pilotagem. E olha lá, road rain. É a road rain ela tem. É. Olha lá, se aperta ela mudou. Tem dois modos de pilotagem. É a pisca alerta, já. É a pisca alerta. Olha lá. Mano, adorei a moto. Sério. Gente, essa aqui, então, Thrive Bobber pra vocês. Moto estilosíssima. Olha aí, bonita, hein, velho. Gostei, mano. Gostei demais. Ela é o mesmo pneu da 48 atrás. O 888 da Netzer. Pneuzinho é bom, velho. Bicomposto. Mas é legal de passar, velho. Então, velho. Muito Café Racer, né? É bom, velho. Muito estilão dela mesmo, velho. Muito da hora, velho. Muito louca. Galera, esse é o vídeo de hoje. Estamos aqui com duas Thrive Bobber 1.200. Olha que louco, velho. E se você estiver interessado nessa, em uma dessas duas belezinhas, é só vir aqui, ó, na loja Mal Importes. Em Jundiaí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau.